Ela só tem 10 aninhos. Há um ano decidiu participar de concursos de beleza e olha só no que deu, já acumula várias faixas. Ganhou em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, foi para Orlando, Caribe, uma beleza reconhecida internacionalmente. Eleonora é delicada, os risos cheios de classe e aquele tchauzinho que só uma miss sabe dar. Hoje essa história de ser miss é papo sério por aqui, mas começou por acaso. Eu estava assistindo TV, um programa de miss. Eu fui uma das classificadas para participar do Miss Maranhão. Aí eu ganhei, eu fiquei muito emocionada, muito feliz, porque eu nunca sabia que eu ia participar, que eu ia ganhar. Eu só estava participando pela brincadeira, participar para conhecer novas meninas, novos lugares. Eleonora Gimenez é a Miss Brasil Juvenil e está com quase tudo pronto para embarcar rumo a Londres e Paris, onde vai disputar o Miss Universo. Fascinada pelo universo da beleza, ela tem sonhos bem definidos. Os figurinos que serão usados no concurso já estão quase prontos e a expectativa nem se fala. Para o futuro eu quero sempre seguir essa carreira de Miss, eu quero ser modelo fotográfica, modelo de passarela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho